Assustou o Bobo, oi! Oh, minha nossa, meu querido! Me desculpe, foi só uma palma. Foi só uma palma, Bobo. It's ok. Hey, amigos! Tudo bem? Hoje, o nosso assunto aqui é uma inspiração de um papo que a gente já bateu lá nos stories do Instagram, que é um insight que eu tive outro dia sobre o nosso propósito de vida. Eu vejo muitos brasileiros aqui na Austrália super frustrados quando eles pensam sobre propósito de vida. Eu sei que isso não é um problema só dos brasileiros que estão aqui. Acho que isso é uma coisa, assim, mundial de todas as pessoas. Em algum momento da vida começa a se questionar qual é o meu propósito de vida, o que eu tenho que fazer da vida, qual é a minha missão. Porque às vezes chega um determinado momento que você quer fazer algo a mais. Você não quer estar ali só trabalhando por trabalhar, só pra ter dinheiro, só pra você continuar vivendo um dia após o outro. Você quer fazer alguma coisa que tenha um significado maior pro seu coração. E aí as pessoas começam a buscar pelo seu propósito de vida. E o insight que eu tive outro dia é, você já pensou se de repente o seu propósito de vida não é um propósito, mas sim vários propósitos, um conjunto de propósitos. Como se fosse um... uma listinha. Imagina assim, ó, que antes de você nascer, vamos supor que você recebeu uma lista, a sua to-do list. Te deram lá, ó, um bloquinho, assim, ó, com uma lista falando aqui, ó, no decorrer da tua vida você tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. Então essa aqui é a tua missão. Você tem que completar a tua lista no decorrer da sua vida. E aí o que que é essa lista? Sabe quando você faz vários tipos de trabalho, você fica pulando de empregos diferentes, às vezes muda de carreira, começa uma coisa e descobre que você não gosta daquilo, começa outra coisa. E aí na nossa mente humana super limitada aqui, a gente fica frustrado, porque a gente pensa poxa, eu não consigo encontrar qual que é aquela coisa, aquele objeto dourado perfeito, aquilo que eu tô buscando. Então só pra explicar melhor, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida e aí você aplica na sua vida de acordo com os seus exemplos que eu tenho certeza que você tem várias coisas que você já passou aí também. Eu fui professora de yoga por muitos anos. Por muito tempo, eu amava dar aula de yoga, eu fazia isso de todo o meu coração. Mas chegou um momento que eu já não amava mais 100%, eu amava 90%. E aí depois eu amava 80%. Eu percebi que eu já não tava mais tão encantada com a profissão de professora de yoga. Apesar de eu ainda gostar de yoga e gostar e acreditar em toda a filosofia, dar aula não era mais uma coisa que tava tocando no meu coração. Então eu fui perdendo o interesse até que eu parei. E aí na minha mente eu fico frustrada porque eu penso poxa, era uma coisa que eu gostava tanto. Por que eu não gosto mais? Agora eu tenho que procurar a próxima coisa. Eu achava que isso era o meu propósito. mas não, porque eu perdi o interesse. Então agora eu tenho que procurar qual é o meu real propósito. Só que imagina só, vamos supor que na minha listinha, quando eu, antes de nascer, veio lá na minha listinha dizendo assim, olha, uma das coisas aqui da tua lista, tá assim, ó, que você tem que dar aula pra 200 pessoas no decorrer da sua vida. Você tem que impactar essas 200 pessoas. Depois que você der o check aqui, ó, nesse item, beleza, você pode ir pro próximo item. Quando a gente atinge esse check, a gente perde o interesse. E na verdade, o perder o interesse é só uma forma do nosso coração poder seguir adiante pro próximo item da lista. Só que a gente não entende isso num nível mental, porque a gente não pensa dessa forma. Ou, outro exemplo, antes de eu ser professora de yoga, eu era designer de interiores. Então vamos supor que tinha lá na minha listinha também, ó, você tem que ajudar um número X de pessoas a fazerem o projeto das suas casas pra elas ficarem felizes com as suas casas. E aí chegou um momento também que eu perdi o encanto com o design de interiores e foi, na verdade, então, quando eu comecei a estudar o yoga. Mas, na verdade, lá na minha listinha foi só uma forma da vida me falar que, ok, você já cumpriu essa tarefinha aqui, ó, segue pra próxima. Agora você pensando isso numa escala maior na sua vida inteira, todas as atividades que você já fez, todos os hobbies que você já teve, todas as paixões que você já se dedicou, todos os trabalhos que você começou e terminou, projetos que alguns concluíram, alguns pararam no meio, mudança de carreira. Aqui, quando a gente vem pra Austrália, todo mundo vive isso, porque 97% das pessoas não trabalha com a mesma coisa que trabalhava no Brasil. Então é muito comum a gente começar a se questionar esse tipo de coisa, principalmente no pilar profissional. E na verdade, por que que esse insight veio pra mim? Eu fiz uma consulta com uma taróloga alguns meses atrás e ela me falou que eu preciso tomar uma ação nesse momento da minha vida pra alguma direção. Eu sou uma pessoa que eu tenho várias paixões, eu adoro várias coisas, eu amo aprender coisas novas e ideia de projeto aqui na minha cabeça não para. Só que a minha dificuldade é escolher um deles e seguir por esse caminho. porque eu começo a seguir por um caminho aí eu penso puxa, mas aquele outro caminho também parecia legal será que na verdade eu não devia ir por lá? E nisso que eu fico observando todas as minhas opções ao invés de eu tomar uma atitude pra seguir por uma delas eu travo, eu paraliso por medo de tomar a decisão errada. E aí o que que essa taróloga me falou? Que eu preciso escolher uma não importa qual eu tenho que escolher uma e aí seguir por esse caminho. Essa próxima coisa que eu vou seguir não é a coisa que eu vou fazer pelo resto da minha vida. mas eu preciso fazer essa coisa pra poder chegar no próximo nível que aí sim vai ser uma coisa que vai realmente fazer sentido pra minha alma. E gente olha só como isso tira um peso das costas. Eu já sabendo que essa próxima coisa que eu vou fazer não é a coisa que eu vou fazer pra sempre eu posso escolher qualquer uma delas não importa e foi isso que a taróloga disse ela falou não importa escolhe uma e vai porque você precisa passar por um conjunto de experiências pra poder chegar lá então você agora pensa em todos os trabalhos que você já fez carreiras que você começou ou até hobbies atividades projetos que você começou e que não foram adiante todos eles te ensinaram alguma coisa todos eles contribuíram pra sua caixinha de conhecimentos e habilidades que hoje você tem com você então mesmo que você não faça mais esse trabalho você ainda tem o conhecimento e a experiência então por exemplo mesmo que hoje eu não dê mais aula de yoga foi o yoga que me ajudou a perder a minha timidez e o meu medo de falar em público então o yoga teve um propósito muito grande na minha vida pra me trazer uma habilidade que hoje eu aplico em várias outras coisas uma delas tá aqui falando pra essa câmera então nada que você faz na sua vida é perdido e quando eu tive esse insight foi assim ó explodiu minha cabeça porque me deu uma liberdade enorme de escolher aquilo que fizer sentido pro meu coração nesse momento e eu acho que esse é o termômetro pra gente continue fazendo o que você está fazendo durante o tempo que você se sentir realizado se sentir feliz se sentir que você está no caminho certo e se chegar algum momento que você sentir que não é mais isso não tem problema você vai seguir pelo próximo caminho da próxima coisa lá da sua listinha que vai te levar pro próximo nível então é a mesma coisa que a gente começar o nosso dia com uma lista lá de coisas que você tem que fazer no dia ah eu tenho que pagar uma conta eu tenho que gravar um vídeo eu tenho que lavar roupa eu tenho que ir no mercado eu tenho que passear com meu cachorro não importa qual você faz primeiro o importante é que chegue no final do dia você tenha feito as coisas que você se propôs a fazer então não importa também a ordem das coisas se você está se vendo nesse momento que você está com algumas opções algumas coisas que você gostaria de fazer e não sabe qual delas escolher escolhe qualquer uma escolhe o que fizer mais sentido nesse momento e segue por ela bom gente esse era o insight que eu queria compartilhar com vocês hoje eu espero que ele te traga um pouquinho mais de paz assim como trouxe pra mim também se você gostou desse conteúdo deixa o seu like aqui e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos até a próxima tchau